A natureza é realmente fascinante. São tantas cores, texturas e sabores que a gente se inspira a criar com ela. Primeiro, criamos um jeito de levar todo o frescor e a riqueza das frutas e vegetais para os nossos sucos 100% naturais. Depois, não conseguimos mais parar e começamos a inventar diferentes combinações. E todos os dias a gente pensa em novas formas de levar uma vida saudável para mais e mais pessoas. Por isso, quando você abrir a tampinha verde de um Natural One, feche os olhos e sinta o que só a natureza pode te dar. Natural One. Experimente a natureza em você.